e aí criançada como vocês estão hoje eu vim aqui pra gente fazer a nossa revisão dos sons longos e os sons curtos quero saber se vocês realmente aprenderam e entenderam a diferença entre um som e outro tá bom vocês lembram que quando eu fiz o vídeo de introdução eu mostrei para vocês os sons da natureza os sons do carro né o som da buzina e depois na aula a gente fez os apitinhos né vocês conseguiram perceber que o som que ele é mais curto né ele tem um som que vai durar um tempo pequenininho por exemplo um assobio e esse assobio ele pode ser curto igual esse que eu fiz ele pode ser longo olha que bacana tá bom segue aí a nossa revisão um abraço dando continuidade a nossa aula de revisão na semana 2 nós falamos um pouquinho sobre a figura do maestro ou regente que é aquela pessoa que está à frente da orquestra da banda dos conjuntos de música para poder conduzir os sons e o regente ele também é responsável por conduzir esse som quando ele é longo ou quando ele é curto na nossa aula vocês viram um professor regendo e o outro fazendo a execução do som curto e do som longo a partir da regência então ele observava o tempo todo o que o regente o maestro estava pedindo e executava lembraram aí Olá meninos e meninas bem vamos fazer aqui uma pequena recapitulação né uma pequena revisão do que a gente viu aqui nesse processo então nós vimos a notação musical né nós podemos perceber que todos os sons nós ouvimos que nós reproduzimos nós podemos colocar em desenho em forma gráfica para que que serve isso gente serve exatamente para que nós possamos colocar em imagens tudo aquilo que nós vemos tudo aquilo que nós ouvimos então é uma representação gráfica então todos os sons que nós ouvimos que nós reproduzimos nós conseguimos colocar em forma de gráfico em forma de desenho é só basta a gente utilizar a nossa criatividade tá bem um grande abraço então nós vamos lá 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 vamos